Bom dia, Bede Paula, bom dia, gente amiga. A tal emenda PIX, aplicada para mesquinhar a política fiscal do governo e desmoralizar a classe política, é um escândalo com impacto sem precedente na democracia brasileira. Para você pesar e medir a dimensão desta patifaria institucional, vou mostrar apenas uma das menores dessas emendas parlamentares, generosamente concedida por três deputados do Partido Liberal. Os autores são Delegado Ramagem, do Rio, Bia Kicis, do Distrito Federal e Marcos Polon, de Mato Grosso do Sul. Valor da emenda, um milhão e seiscentos mil reais, dos quais Marcos Polon entrou com um milhão de reais. Ainda que fosse para um programa social para atender a população, o dinheiro destinado seria plenamente justificado se fosse estribado em um projeto de prioridade. A emenda Polon, entretanto, foi dada a um CNPJ suspeitável, uma tal Academia Nacional de Cultura, com sede em São Paulo, que tem como sede no Brasil uma sala na Avenida Paulista que permanece permanentemente fechada. E sabe onde serão investidos estes um milhão e seiscentos mil reais para a edição de um livro que deveria chamar-se Heróis Nacionais. Com a famigerada emenda Pix, Marcos Polon já tem o seu legado. Patrocínio com dinheiro público do livro mais caro do mundo e que sequer será publicado. Falei e está falado.